Salve, salve galera! Bem-vindo a mais um vídeo aí do meu canal. Hoje eu tô aí pra fazer um vídeo, galera, mais uma vez da Minimoto, mano. E pra quem não viu, galera, nos vídeos anteriores aí que eu postei, eu comprei uma Minimoto, galera. Sim, uma Minimoto, uma cinquentinha. No outro vídeo eu até não falei, mas essa entrada dela é uma cinquentinha, mano. Por mais que ela seja uma Minimoto, ela seja... Mano, ela é muito pequena. Veja o vídeo anterior aí depois que vocês vão ver, ela é muito pequena, galera. Ela bate na Phaser, ela fica mais ou menos aqui, assim, ó. Mano, é muito pequena. Mas ela tem uma força que me carrega sossegado, mano. Como vocês viram lá no outro vídeo, ela é muito forte por ser uma moto de cinquenta cilindrada, ainda mais daquele tamanho. E galera, como eu falei no vídeo lá, eu não curti muito a cor daquela motinha, velho. Aquele amarelo com aqueles fogo azul, mano. Na moral, o bagulho tá baiano demais, mano. Eu não curti nem um pouco. Com certeza, algum de vocês já deve ter gostado e tal. Daquele jeito, mas eu, particularmente, não gostei nada. Eu vou mudar a cor dela nesse vídeo, galera. Eu vou aproveitar que o Renato, galera, ele ia pintar algumas coisas lá na casa dele. E acabou não pintando. E ele falou pra mim que tem umas tintas lá, galera. Eu não vou falar a cor agora. Eu vou deixar pra você ver a cor ao decorrer do vídeo aí. Não vai ser uma cor, tipo, fluorescente nem nada do tipo. Vai ser uma cor neutra, tipo uma cor normal. Mas vai ficar melhor do que aquele amarelo lá, mano. Mostarda horrível demais. E falando em cor, mano. A Phaser ficou top, né, galera? Pra quem não viu o vídeo, eu pintei as rodas dela de azul. Fiz essas coisinhas que ficou top lá no Custom Magalhães. Vai estar na descrição aí. Se você quiser fazer esse tipo de pintura aqui, ó. Ideográfica. Se quiser pintar a roda também de uma cor diferenciada, vai estar aí na descrição, beleza? E voltando ao assunto, galera. Talvez eu vou estar mudando a cor dela direto. Mas é que eu quero fazer umas cores, mano. Diferenciado. Umas cores muito loucas. Aí você deixa nos comentários se você quer que eu faça isso ou deixa ela da nova cor que eu vou fazer. Beleza? Você vai ver a cor hoje. Então, galera. Vamos parar de enrolação e vamos lá na casa do Renato buscar essas tintas. Depois partir pra minha casa pra nós pintar a motinha. E vocês vão comigo, galera. Então, partiu lá na casa do Renato. Então, galera. A gente já chegou aqui na casa dele, mano. E agora eu vou pegar a tinta aqui pra gente ir lá finalizar a mini moto. Ó, eu tenho essa tinta aqui, branca, que você vai pintar, né? É. Era segredo até agora. Era segredo? Mas agora é branca, né? Era branca, mas como que eu vou fazer assim, né? Vai pintar de branca e eu falei pra ele pintar dessa cor porque vai parecer a XT. Fica louco, hein? Mas é o seguinte, agora a gente... você não vai pintar essa moto. Sabe aquela trilha que você fez uma época nas antigas? Sim. Me leva até lá que... Motocross lá? Eu vou tentar fazer uma motocross com a XT. Nossa, bora? Você falou que a pista é cabulosa, né? É louca. Vamos tentar, Miguel? Tem coragem? Não, tem coragem não, mano. Eu também não. A XT é enorme. Então, depois da trilha você pinta. Então tá aí o spray e me leva lá rapidão. Vem, né? Vem pro meu país. Então é isso, galera. O spray já tá aqui. Eu peguei aqui com ele. Só que ele tá com a ideia de ir lá, mano. Fazer o vídeo com a XT lá na pista de motocross. Então você vai acompanhando comigo aí, beleza? Até lá. Então fui, galera. Bom, galera. A gente já chegou aqui, mano. Mas a gente não achou a pista de motocross, mano. A gente já subiu o drone aqui e não conseguimos achar. Aí, o drone já tava baixando. E nós não conseguimos achar, hein, mano? Que mancada. Agora a gente vai pegar as motos, galera. E vai tentar achar ela andando mesmo aí pra dentro aí. A gente vai pegar as motos e vai entrar pras trilhas pra ver se não acha essa pista de motocross. E a hora que eu achar, eu volto com o vídeo aí de novo, beleza? Então já que eu volto com o vídeo. Bom, galera. A gente andou, andou. E chegamos em outro lugar aqui. Mas, infelizmente, a pista de motocross a gente não achou. A gente achou esse espaço aqui, ó. Gigante, ó. E vai ser aqui onde ele vai fazer o teste com a XT. Eu acho que ele vai fazer um teste da peiteira dela ali. Coisa do tipo. Depois vocês vão ver no canal dele. Então vocês vão acompanhar aí agora. Terminando aqui, eu já vou partir pra minha casa pra gente pintar a mini moto, beleza? Então vai acompanhando o vídeo aí, galera. E outra coisa, galera, que eu esqueci de mostrar. Olha a cor que ficou minha moto vindo aqui. Os caras com a XT não sujou tanto. Eu não sei o que eu aprontei. Eu acho que passei no barro demais. E a minha ficou mais suja do que a XT. E tá suja demais, galera. E parece que o Renato tá no Rio e perdeu um tempo. O que aconteceu? O que aconteceu? Olha só, galera. Onde o Renato passou o tamanho dos buracos. Olha o sapato aí que eu vou lavar aqui, mano. Nossa, isso é só da onde. E, galera, olha o Rio que a gente achou aqui, mano. Num córrego, sei lá como é que fala isso. Mas olha que topo. Foi passar aqui. O Renato já atolou. Olha a situação que ficou o tênis. Então agora a gente vai subir lá pras motos, beleza? E já que eu volto, então. Beleza? Vai acompanhando aí, galera. E, galera, a gente ia gravar ali. Onde que eu mostrei. Naquela parte aberta. Só que eu fui dar uma caçada e acabei achando a trilha, mano. A pista de motocross, quer dizer, desculpa. Quer ver? A gente já chegou. Aqui, ó. Aí, ó. A gente achou, mano. Nossa, tá filé, hein? Bom, galera. Depois de procurar, procurar, procurar. A gente ia fazer o vídeo lá naquela parte que eu acabei de mostrar pra vocês. Onde que é aberto. Mas, como vocês viram, a gente encontrou a tal pista de motocross pra ele fazer o teste. Já tá lá fazendo o teste. Aí, ó. Então, galera. Como vocês viram, ele tá fazendo o teste. E agora, galera, eu vou partir lá pra minha casa pra me finalizar a pintura da mini moto. E talvez eu vou ter que finalizar a pintura até amanhã porque já tá escurecendo. Então, se for hoje ou amanhã, já que eu volto com o vídeo, beleza? Vai acompanhando aí. O vídeo não terminou ainda. Agora vai começar a pintura da mini moto. Então, galera. Já é outro dia, mano. Eu não consegui finalizar o vídeo naquele mesmo dia que a gente foi fazer trilha lá, mano. A gente já tá, bem dizer, em outra cidade. Eu vim aqui na casa do meu primo Ibiporã. A motinha já tá aqui. Ele vai ajudar eu a desmontar e pintar ela agora. Então, agora a gente vai lá. Vai preparar tudo. As ferramentas, tudo. Meu primo tem tudo ali certinho. E vamos pintar a motinha, beleza? Então, partiu desmontar ela e pintar, galera. Já que vocês vão ver ela com a nova cor. Aí, galera. As ferramentas já tá tudo aqui. O spray também. Agora a gente vai desmontar e vocês vão acompanhar tudo. E já que eu volto, beleza? Basta. Então, vai vendo aí a pintura nova. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Não sei? Don't you know, don't you know I'm living in shadow Don't you know, don't you know I fell for fools, gold I fell for fools, gold What did I know, what did I know I fell for fools, gold I fell for fools, gold What did I know, what did I know That you were fools, gold Yes, I did Yes, I did And I did it all for love Yes, I did it all All right, guys All right All right All right All right All right All right aqui vocês vela aí galera ficou top branca mano já coloquei o do engoda 26 ali também e ficou bonitinha vamos dar uma olhezinha aqui desce de novo aqui mas a gente consegue dar um grau subir aqui e ela é cinquentinha galera mas é uma força é uma força que não é dela e aí galera então vídeo conheça espero que vocês gostou da mini moto como vocês viu mostrei lá no vídeo ficou bonita né mano logo logo vai ter mais cor vamos dar o último grau zinho aqui então então é isso aí até o próximo vídeo fui